E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar aqui da Mi Band 7 que foi lançado esta semana aqui de maio. Vou dar todas as explicações relevantes desta que é a pulseira mais usada do mundo. Hoje vou dar 7 motivos para que você compre esta pulseira. Se você já usa uma pulseira da Mi Band, assim como se quiseres entrar neste mundo, vou dar 7 motivos para você comprar esta pulseira. O primeiro motivo é a tela um bocadinho maior e a sua antecessora. A tela é 25% mais brilhante que a sua antecessora que a Mi Band 6. Tem uma tela AMOLED. Esta tela permite que ela não desligue. Fique acesa sempre para que você possa ver a hora, assim como o relógio não precisa estocar na tela para que possas ver as suas horas. Assim como também algumas notificações bem centralizadas. Esta tela também vai ter variados temas. O segundo aspecto vai para as cores das pulseiras. As pulseiras vão poder ter várias cores para você queira uma amarela, vermelha, branca. Tem diversas cores. Vamos para o terceiro motivo que é sobre os sensores. Se você compra a Mi Band, claro, é para te dar informações sobre a sua saúde. Primeiro, tem um monitoramento de partimentos cardíacos, assim como a oxigenação do sangue que vai ser feita por 24 horas diariamente. A Mi Band 6 faz esse monitoramento, mas não faz de uma forma regular. Aqui houve um incremento, um melhoramento para que estes monitoramentos sejam feitos 24 horas por dia. E se haver alguma anomalia, a sua pulseira eletrônica, nesse caso, vai poder atravessar que alguma coisa não está bem com o seu partimento cardíaco, assim como a oxigenação do seu sangue. Vamos agora para o quarto motivo, que é para quem gosta de desporto, quem gosta de fazer exercícios. Temos aqui mais de 120 modalidades desportivas. E tem quatro modalidades que são monitoradas de forma muito precisa, ou melhor, de forma muito profissional, desde como está batendo o seu coração durante os exercícios, sobre a oxigenação do sangue naquele momento, assim como vários outros recursos vão ser aqui acionados nesses quatro desportos. Por exemplo, você faz a natação, faz o atletismo, o cores, então ele vai fazer esse monitoramento. Vamos agora para o quinto motivo para que você possa usar esta Mi Band. É a duração da bateria. Ninguém gosta de carregar toda hora o seu dispositivo. Aqui temos uma bateria de 180 mil amperes, com duração de 14 dias de uso intensivo. Porém, dependendo da sua utilização, esse tempo pode ser baixo ou maior. Vamos agora para o sexto motivo para que compre a Mi Band 7. Temos aqui vários modelos que vão ser lançados de forma global, assim como na China, que vão ter uma versão de NFC, para você fazer um pagamento por aproximação. Já temos telefones que fazem esse pagamento, já temos alguns smartwatches fazendo esse pagamento. A Mi Band 7 vai ter esta possibilidade de pagamento via NFC, assim como também vai ter microfone, para que possas escrever alguns textos, assim como usar Google Assistente e Alexa para os dispositivos. O sétimo motivo é o preço. O preço deste equipamento aqui vai ser realmente reduzido. Para que a Moçambique, por exemplo, chegue mais ou menos a Mi Band 6, a sua entrada foi de 4 mil indicais. E não vai passar muito disso, porque a ideia desse dispositivo é poder ter o menor preço possível. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Coloque um like, compartilhe assim que possível. Até a próxima. Fui! Fui!